Doutor Benjamin, procurador do município de Alagoa Grande, ele vai falar um pouco da audiência pública que aconteceu agora há pouco aqui na auditória da prefeitura, onde a ouvidoria chegou a escutar a população de Alagoa Grande. Bom dia, Rildo. Bom dia a todos que acompanham o blog do Rildo. Dizer que estou muito feliz com a celebração, com a realização dessa audiência pública aqui com a ouvidoria do Ministério Público, onde a gente poder aproximar ainda mais o Ministério Público da sociedade, que é seu desnatário imediato, porque o Ministério Público, cabe a ele resguardar e garantir os interesses da sociedade. Então foi muito produtivo, onde recebemos elogios, críticas e sugestões de atuação, inclusive denúncias de irregularidades que estão acontecendo aqui no nosso município. Então, tenho como balanço dessa audiência como muito proveitosa, muito frutífera, no sentido de ter, como eu disse, aproximado ainda mais a instituição do Ministério Público à sociedade de Alagoa Grande e de Juárez Tavra. Doutor, o que aconteceu muito interessante foi a participação maciça do público em fazer denúncia. Num momento desse, como se comporta a promotoria? A denúncia é uma questão natural que acontece no seio de uma sociedade. Então não seria diferente hoje aqui na audiência de receber cidadãos que estão insatisfeitos com determinadas situações que estão acontecendo na nossa comunidade. Então, a postura do Ministério Público em relação a essas denúncias vai ser daquele que for de atribuição ao Ministério Público, instaurar as devidas notícias de fato para acompanhamento e tomada das providências cabíveis. Obrigado, Guido. Obrigado, Guido. Um abraço para você. Obrigado, Guido. Um abraço para você.